Aí galerinha, vamos embora aqui do mercantil, bastante movimentado, fazer as compras. E aí, como é que tá aqui? Ceará aqui tá pegando fogo e o pessoal todo correndo atrás de cor barata. Até eu que não sou besta, eu corri atrás. Aí meus amores. Aracate hoje tá movimentado. E aí 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 E aí